Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius Vieira e eu estou aqui pra falar de um assunto não muito legal com vocês. Me desculpa, mas eu vou ter que falar. Tem uns celulares pré-pagos aí, né? Dizendo que é tudo ilimitado, que é tudo baratinho, mas cobra por cada chamada. Qualquer ligaçãozinha que você faz é um crel, né? De chamada em chamada as pessoas vão levando crel, crel, crel. Aí começa a bater o quê? Aquele desespero, a pessoa começa a ficar traumatizada, começa a falar rápido demais. Você já imaginou como deve ser chato ser amigo daquele cara que vende os comerciais na TV, aquele que tem a vender até a mãe dele em 30 segundos? Deve ser tipo, você atende a ligação, ele vai. Eu estou incrível! Inacreditável, de um jeito que você nunca viu! Ontem mesmo eu comprei um carro que você tem que ver que formas, que design, que cores! E tem muito mais, bancos elétricos, travas elétricas, câmbio automático, CD player, tocador de cavaquinho e bancos antibufas! Você nunca viu nada igual! Eu não vi e nem quero ver, pô! Eu não quero ver! Eu quero desligar esses telefones, é muito chato, cara! Não desligue ainda! Eu tenho outra história para te contar, isso mesmo, Barbinha! Ontem eu saí, já tomei duas, três, quatro, cinco caipirinhas, fiquei breaco e fui parar em uma boate! Cara, conta isso depois, porque eu não estou a fim de ouvir isso agora, tá? Por favor! Não desligue ainda, não acabou! Eu dancei grandes sucessos dos anos 70, 80, 90, que você pode levar para casa em três CDs por apenas o preço de um! Grandes sucessos do passado! E esperem, se você quiser, eu ainda te conto uma história da menina do apartamento 14069! Imagina só que saco você ser amigo desse cara! Ele não deve ser muito popular, ele não deve ter muito amigo, ninguém quer ser amigo dele! Como é que você conversa com um cara desse e não tem um diálogo? Deve dar vontade de falar com ele, igual aqueles caras que vendem produto lá com ele, sabe? Aqueles toscos lá que ficam lá vendendo... Ei, realmente, você é um tremendo idiota! Eu não quero mais falar com você! Você fala sem parar, só para economizar, seu trouxa! Meu abdômen está definido! Mas o pior, sabe o que é o pior? O pior é que tem muita gente assim, sabia? Você encontra aí em todo lugar na rua, que liga para os outros, fala desesperado, sem parar, sem parar, sem assunto nenhum! Só para ficar falando, para quê? Para economizar, para não gastar outra ligação, para não gastar outra chamada! Será que você é um desses aí também ou não? Ah, bom, se vocês forem... Pelo amor de Deus, gente! Sai dessa, sai dessa! Tchau, gente! Obrigado, boa noite!